Olá, bom dia, eu sou Carolina Monteiro e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 15 de março. E a gente começa essa edição falando ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda do presidente. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Pois é, Carol, o presidente Michel Temer participa de dois eventos nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente e o ministro das cidades, Alexandre Baldi, anunciam a retomada do BRT de Goiânia. Na ocasião, serão anunciados recursos para a conclusão do trecho norte-sul do BRT da capital goiana. A estimativa é que, com a conclusão do maior projeto de mobilidade urbana da cidade, 120 mil pessoas sejam beneficiadas por dia, atendendo 148 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Já às três horas da tarde, o presidente participa da cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Juventude, que é o Sinajuve. Esse programa é um desdobramento do Estatuto da Juventude, o Sinajuve é um desdobramento do Estatuto da Juventude. Nessa cerimônia será lançado também o Programa Brasil Mais Jovem 2018, que é um pacote com 91 ações envolvendo 13 ministérios, focado nos interesses e necessidades dos jovens brasileiros. Além desses dois eventos, o presidente Michel Temer recebe parlamentares ao longo do dia aqui no Palácio do Planalto. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney, e um bom trabalho. E nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer participou em São Paulo da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina e citou conquistas já alcançadas pelo governo dele. Depois de sete anos, o Brasil volta a sediar o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Uma demonstração da relevância que o Brasil tem como liderança regional. O Brasil tem território, população, mercado interno e um país ainda muito dependente da infraestrutura. E essa infraestrutura depende de investimentos. Por isso que o Fórum Econômico Mundial aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ele dá uma oportunidade de atratividade para o Brasil nesse momento. O Brasil é um país com riquezas naturais, com um povo maravilhoso, um país com uma população acima de 200 milhões de habitantes, um país que é das maiores economias do mundo. E nada melhor do que homenagear o jogador do século, Pelé, que recebeu o prêmio de cidadão global do Fórum Econômico. Homenagens à parte, promover o crescimento econômico para todos é o desafio que mobiliza nesta semana em São Paulo mais de 750 líderes do setor empresarial, de governos, da academia e da sociedade civil. As discussões fazem parte da 13ª edição do Fórum Econômico Mundial para a América Latina. E para além da questão econômica, que é a alma do evento, os debates também vão se concentrar na política e na tecnologia. A meta é aproveitar a criatividade e inovação das empresas na chamada Quarta Revolução Industrial, baseada na internet, além de incentivar lideranças responsáveis. O fundador do Fórum, Klaus Schwab, defendeu que o mundo não se divide mais entre direita e esquerda e que os países precisam se preparar para os desafios da atualidade, o que, segundo Schwab, está sendo feito pelo presidente Michel Temer no Brasil. Depois da avaliação positiva, Michel Temer foi enfático. Há muito otimismo do Brasil. O otimismo havia desaparecido. E nós recuperamos o Brasil. Lá em Davos, eu disse que o Brasil voltou. E aqui eu digo que o Brasil voltou para ficar. O presidente Michel Temer também respondeu a perguntas do fundador do Fórum. Uma delas foi o que o Brasil vai fazer com as novas taxas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio que afetam as exportações brasileiras. Temer respondeu que deve ligar para o presidente Donald Trump em breve e que as empresas brasileiras devem se associar às empresas norte-americanas e trabalhar por uma solução negociada. Mas Temer não descartou recorrer à Organização Mundial do Comércio. Se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil. E depois da abertura do evento, o presidente Michel Temer se reuniu em um almoço com o criador do Fórum Econômico, o governador de São Paulo e o prefeito da capital paulista, além de investidores. Na fala, ele destacou o apoio da população às reformas em curso no governo. As reformas que foram feitas e ainda aquelas que viram a ser feitas eram indispensáveis para o nosso país e ganharam logo a aquiescência, a concordância e até o aplauso de todos os setores da nacionalidade. Neste caso das reformas, houve um aplauso quase generalizado. Eu dou exemplo aqui da intervenção, por exemplo, do Rio de Janeiro e da segurança pública. Isto é avaliado positivamente no Rio de Janeiro por 84% da população e, no geral, por 73% do povo brasileiro. Então, estas coisas que ganham a aprovação popular, elas dificilmente se revertem. O ministro Gilberto Kassab também participou do Fórum e disse que encontrou investidores confiantes na situação econômica do Brasil. O ministro apresentou o programa Internet para Todos e reafirmou o compromisso do governo em conectar todo o território brasileiro à rede mundial de computadores. É muito importante, muito positivo que este fórum aconteça no país. Mostra, primeiramente, que os seus organizadores, os investidores, que estão inspirados por todo o mundo, estão acreditando no Brasil. Vieram aqui fazer este fórum, mas, evidentemente, também com a determinação de conhecer o que acontece no Brasil, as transformações que acontecem, em especial na economia, e, com isso, ganha o Brasil pela visibilidade que terá, com este fórum, a nossa retomada de desenvolvimento. Todas as reuniões foram pautadas pela confiança dos investidores, pelo ânimo que eles revelam em voltar a acreditar no Brasil e pela certeza que eles têm de que estes investimentos trarão um resultado muito expressivo e, com isso, ganha o Brasil na geração de empregos, na melhoria da qualidade de vida, nas parcerias, para que a gente possa, efetivamente, crescer. Crescer com sustentabilidade e com segurança. Um programa internet para todos. Nós vamos, num curto espaço de tempo, levar essa conectividade às mais distantes localidades do país. A todas as escolas, a todos os equipamentos públicos de saúde, a ter condições de monitorar nossas fronteiras. Essa é a razão do presidente e dos governadores estarem registrando a sua satisfação com a implantação do programa internet para todos. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou nota informando que vai acompanhar toda a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista que a acompanhava, Anderson Gomes. Os dois foram mortos a tiros à noite de ontem, no Rio de Janeiro. Segundo a nota, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou com o intervetor federal do Estado, o general Walter Braga Neto, e colocou a Polícia Federal à disposição para auxiliar nas investigações. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Ela foi a quinta vereadora mais votada nas eleições municipais de 2016. A Receita Federal faz o pagamento hoje de mais um lote residual de restituições do imposto de renda. São declarações liberadas na malha fina referente aos exercícios de 2008 a 2017. A consulta ao lote pode ser feita no site da Receita Federal ou por meio do Receita Fone no 146. E nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.